Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As conselheiras tutelares eleitas no pleito de 2015, passados quase seis meses da data prevista para a posse, ainda não ocupam os cargos. A suspensão da posse foi determinada por ordem judicial em dezembro do ano passado. Desde então, as conselheiras lutam na justiça pelo direito de ocupar os cargos e exercer a função. Ainda neste ano, as conselheiras eleitas obtiveram uma informação do Ministério Público, indicando que nada há contra elas. Antes mesmo das eleições, as candidatas que trabalhavam em outras atividades precisaram se desligar dos empregos que ocupavam para poder exercer a função para a qual foram eleitas, em virtude da determinação do edital da eleição. O processo segue na justiça local e aguarda a decisão do juiz da primeira vara da comarca de Tapes. Entre em contato 9992-1257.